Música Música O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu me conheço um amigo aqui, e eu conheço um amigo aqui, que usava o meu prêmio de um prêmio. Eu chamo eles meus mentores, eles são os que me ajudaram aqui para conhecer mais danças e trabalhar com eles. Como eu sempre digo, eu não vou esperar para ninguém começar a dançar no vídeo. Então eles me ajudaram a fazer um pouco organizado de coisas. Isso me deu melhor quando eu me ajude mais uma das suas redes sociais. Eu chamo eles meus especialistas. Isso é onde eu me assisti a gente. A gente pensa que um tipo de pessoas como eu, que tem views no YouTube, que eu vou ter um pouco, e não tentar dar o que eu quero falar de pessoas, não tentar dar o que eu não quero falar de pessoas. Eu não me chamo eles, mas eu vou ter o que eu quero falar de pessoas. Porque eles são as pessoas que vão me assistir meus vídeos que vão me assistir e me ver o que eu quero fazer. e eu realmente aprecio o feedback da gente, que é o que me ajudou, 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 quando eu me ajudou aqui, eu fui para ir à escola, mas também com a crew, eu fui fazer alguns coisas que eu fiz, alguns concerts, só como o Carrierson Concert, que foi oficializado e esponjado por ATN, um concerto e dancing para alguns artistas, ele foi o DG, ele foi aqui depois disso, e eu consegui dançar com ele, eu também dançado por alguns dias por um pouco, um pouco, um pouco, um pouco, um, eu pretty much got to reach out to a lot more people, e se fossem por marketing, eu teria sido meio perdido aqui, eu diria, não só porque eu fui para o Cale, mas a mentalidade aqui é diferente, no mundo, e eu tenho um estudo, eu tenho um estudo, eu sou simples, eu sou apenas open para quem, mas quando se trata de publicar vídeos e conteúdo, eu desejo mais uma mulher, para a mulheres, porque eles eram pessoas que me dão os primeiros que eu tive, que eu jamais tive, no YouTube, no YouTube, no YouTube. E eles sempre apoiaram o que eu fiz. Então, eu peguei mais e mais vídeos que eram meio seducionais. E, depois disso, eu consegui compartilhar meus vídeos. E, depois disso, eu descobri que não foram apenas mulheres que estão assistindo meus vídeos. E eu tive pessoas, como mulheres, de todas as vidas. E eu sou meu irmão. Eu sou o meu irmão. Isso foi o Guilherme. Joelle, a comédia. Eu também dançei na Miss Côte d'Ivoire, em 2011, com o Blackhead, um rapista. E isso foi na São José Jute Parque, em 2011. Eu também estou fazendo trabalho porque... eu amo estar com as pessoas. E não é necessário porque você tem dinheiro que você tem que trabalhar com as pessoas. Eu amo crianças. Eu amo crianças. Então, eu consegui trabalhar com alguns de meus amigos. Boi Kamara. Eu tive um evento chamado Marseão do Reve. E nós vimos para um... 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 Obrigado. Obrigado.